Música Você lembra, lembra Naquele ventinho Estrela nos olhos O jeito de errar Era mais forte que a luz Que qualquer possível Te favor Você lembra, lembra Uma lavana Vem mais de mineras Pra poder buscar Flores de maio azuis E os seus cabelos Enfrentar Água da fonte Nascida Nascida Eu sou mais velório Eu sou mais velório Como os heróis Perveram a presença Seja simplesmente Como um sapato velho Mas vem assim, se você quiser Basta você Basta você me calçar É a vida É a vida mais forte que a luz Que qualquer possível Te favor Você lembra, lembra Você lembra, lembra Tempos Com a plana É a vida mais de mineras 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 Seja simplesmente Como um sapato velho Mas ainda assim Se você quiser Basta você me alçar E o ar que sofrirá E o sinto É o sinto É a vida mais de mineras É o sinto Táîn doen É a vida mais de mineras É a vida mais É a vida e É a vida mais de mineras É a vida mais de mineras É a vida mais de mineras De mineras Gian shows três A vida mais de mineras Com a linda Com a linda Todo mundo